Você sabe quais são os três dispositivos indispensáveis para se ter dentro do seu quadro elétrico que a NBR 5410 exige? Bom, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e ver o que a norma fala a respeito. Antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e clicar no gostei, que esse vídeo está sendo feito com muito carinho para ajudar você. Bora ver o que está na norma. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Irving Gomes e a gente vai falar sobre os dispositivos de proteção para se ter no seu quadro elétrico. Inclusive, eu tenho um desafio para que você escreva aqui embaixo nos comentários ou mande uma foto nos comentários se você estiver no Facebook, mostrando o seu quadro elétrico, falando se você tem todos esses dispositivos de proteção. Mas, Irving, dispositivos de proteção, proteção para quem ou para que e proteção do que, afinal de contas? Vamos começar falando sobre quem ou o que esses dispositivos protegem. A primeira coisa que a gente pode pensar que esses dispositivos protegem é a sua instalação elétrica. Então, é a preservação da instalação elétrica. Cabeamento, interruptores, manter a instalação elétrica em boas condições de uso. Segundo ponto de proteção é a proteção dos equipamentos. Então, televisão, computador, todos os dispositivos que você tem na sua casa têm que estar devidamente protegidos para que eles não queimem. E, em terceiro, o que eu considero mais importante é a proteção da vida. Da sua vida, da minha vida, da vida de animais, pets. Tudo isso tem que estar contido nessa proteção do seu quadro elétrico. Afinal de contas, a gente vai proteger os equipamentos, a instalação e as pessoas contra o quê? Os principais inimigos desses três primeiros itens que eu te falei são curto-circuito, sobrecarga, correntes de fuga ou correntes de falta e sobretensões. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é cada um deles e quais os dispositivos que protegem. Dispositivo número um. Disjuntor. Disjuntor. Esse é o primeiro dispositivo, ok? E talvez seja o dispositivo mais comum, mais conhecido das pessoas. O disjuntor, ele vai estar no seu quadro elétrico com o simples objetivo de proteger, o primeiro item que eu comentei com você, de proteger a sua instalação elétrica. A única função do disjuntor, ou a principal função do disjuntor, é proteger o cabeamento, proteger a sua instalação elétrica. Por exemplo, se eu tenho um cabo de 1,5mm, eu não posso ter um disjuntor que exceda a corrente que aquele cabo suporta, porque se a corrente do circuito for maior que a corrente do que o cabo suporta, esse cabo aquece e pode gerar grandes problemas e até incêndio. Beleza? Primeiro camarada disjuntor. Segundo equipamento, DPS. DPS. Quem é o DPS, afinal? DPS é o dispositivo de proteção contra surtos, surtos elétricos. Quem são os surtos elétricos? São as tensões excessivas na rede. Aqui tem basicamente duas origens. Origem número um, descargas atmosféricas, raios. Digamos que houve uma tempestade e o raio não caiu na edificação. A edificação pode ter o para-raio, pode ter a coisa mais linda que for, mas o raio caiu a duas quadras dali. E toda aquela energia que chegou, por exemplo, no poste elétrico, vem percorrendo pelos cabos até chegar na casa. Então, essa energia cedida que supera os 220 volts, com certeza, ela vai chegar até os seus equipamentos. Mas se você tiver um DPS instalado, essa energia excessiva, ela entra pelo DPS e não vai para a sua instalação. E sim, escoa pelo aterramento, retornando para a sua origem e não danificando os seus equipamentos. A segunda origem, a segunda origem de sobretensões, são as manobras da concessionária de energia. E aí pode ser eletropal, semib, copel, CPSL, qualquer concessionária de energia vai ter esse problema de desligar. E quando religar a energia, a tensão vem superior à tensão nominal de 220, 380, 110, conforme for na sua região. Quantas vezes você já ouviu alguém reclamar que perdeu o equipamento, porque a energia acabou e depois voltou, ou porque caiu um raio a não sei quantos quilômetros de distância. Com um camarada desse, com um DPS, você protege a sua instalação elétrica e você contra sobretensões. O terceiro dispositivo, eu sou apaixonado por ele, porque ele tem uma função incrível de proteger a sua e a minha vida. E eu posso te garantir para você que 80, 90% das casas não possuem esse dispositivo, que é o DR. DR. O que significa DR Living? DR é Dispositivo Diferencial Residual, ok? Esse é o DR. E qual que é a função dele? A função DR é desligar a instalação elétrica toda vez que ele detecta que, por exemplo, uma pessoa está tomando um choque. Então, em fração de segundos, a sua instalação elétrica é desligada, protegendo a integridade da sua vida. Pô, mas como é que esse dispositivo detecta isso, né? Como é que ele sabe que tem alguém tomando um choque, por exemplo? Esse dispositivo, ele faz uma conta, vamos chamar assim, da corrente que entra e da corrente que sai da sua instalação elétrica. Se você está consumindo 10 amperes, tecnicamente, os mesmos 10 amperes têm que retornar para a rede elétrica. Se por algum motivo você, ao tomar banho, toma um choque no registro do chuveiro, ao encostar na geladeira, toma um choque na máquina de lavar, isso significa que a corrente não está mais passando pelos cabos e pelos equipamentos, mas agora está passando pelo seu corpo. Isso é um problema absurdo. Então, ele vai detectar que em vez de estar entrando 10 e saindo 10, está entrando 10 e está voltando 9.9. 9.9 já significa que alguém pode estar tomando um choque. E aí, em fração de segundos, ele entende isso e já desliga a sua instalação elétrica, protegendo a sua vida, tá ok? Então, o DR, ele vai estar lá para proteger principalmente a sua vida contra essas correntes de fuga, contra os choques. Com isso, você acaba de ser apresentado para os três dispositivos indispensáveis para um quadro elétrico residencial, que são disjuntor, DPS e DR também, ok? Esses são os três dispositivos que tem que ter no seu quadro. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, assim como eu gostei de produzir ele para você. Se você é profissional, compartilhe esse conteúdo com outros profissionais e principalmente com seus clientes, possíveis clientes, para eles tomarem a consciência desses dispositivos e como eles são importantes. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver no próximo Tá Na Norma, alguma dúvida que você tenha. Usa a hashtag Tá Na Norma, que eu vou colocar o seu nome aqui nos comentários, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!